Música Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu me entendo As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida é a mesma coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Onde andei Amém.